Eu gostaria que não prolongássemos esta questão, faça favor, tem a palavra. Sr. Presidente, não quero prolongar, quero aliás agradecer a gentileza de me ter dado de novo a palavra, mas trata-se de uma questão de honorabilidade. E numa simples frase dizer o seguinte, essas duas notícias são falsas. Muito obrigado.